Aí, na sequência, há dois capítulos bastante extensos sobre um único assunto, os seres da natureza. O título é Da Atuação dos Grandes e Pequenos Enteais da Natureza. São duas partes divididas nos capítulos 19 e 20. Os enteais, ou seres da natureza, vivem irrestritamente dentro da vontade do Criador. E eles têm uma atuação muito ampla, e em tempos remotos eram vistos com certa facilidade pelos seres humanos, inclusive os Grandes Enteais, que habitam o Olimpo, também conhecido como Valhalla ou Asgard. Basicamente, a primeira parte trata da atuação dos enteais e de sua interação com os seres humanos antes do pecado original, ou seja, antes da decadência e queda da humanidade. Isso. E falando nessa interação com os seres humanos, a editora tem um livro especial sobre os enteais que são guardiões das crianças. Chama-se Quem Protege as Crianças, e conta com ilustrações desses guardiões. Também existe a série Gigante Natureza, que introduz a criança nesse mundo fascinante formado pelos enteais, que é a natureza. Aí a segunda parte fala o que aconteceu depois que a humanidade sucumbiu às armadilhas de Lúcifer. Basicamente, descreve como os servos de Lúcifer se aproveitaram da estreiteza causada pelo domínio do raciocínio e torceram a crença nos deuses e pequenos enteais, muitas vezes colocando no lugar deles como aconselhadores dos seres humanos. Aí, logicamente, aconselhado somente no sentido errado, procurando afastar cada vez mais a humanidade da luz. Sim, são muitos tópicos nesses dois capítulos. Não dá nem para resenhar, mas eu gostaria só de citar um trecho que me parece bastante significativo. Diz o seguinte, Levou muito tempo, muito tempo mesmo, para que os servos enteais de Deus compreendessem finalmente que os seres humanos, cuja supremacia espiritual sempre reconheceram alegremente, foram cedendo aos poucos, de maneira inesorável, a influência do arcanjo caído, Lúcifer, como também das legiões dos seus servos. Finalmente, quando não puderam mais ficar alheios ante tal fato incompreensível, retiraram-se. E assim, desapareceu o brilho e a alegria que os entes da natureza haviam trazido para a existência terrena dos seres humanos. Pode-se dizer que a criatura humana por duas vezes perdeu o paraíso. Por duas vezes perdemos o paraíso. É bem isso. Bem doloroso também.